Olá, sou a professora Lucília Lopes, aqui novamente com os meus cachos no mais completo e absoluto para te propor uma visita cultural que também pode ser virtual. Em um tempo não muito distante, não era raro uma mãe preferir que seu filho estivesse em uma biblioteca e ele preferir estar em um parque. Mas ainda bem que os tempos mudaram e hoje tanto o conceito de parque quanto o de biblioteca e mais ainda a forma como exercitamos entretenimento e estudo está bem diferente do que no passado. Música Quem poderia imaginar um parque biblioteca ou uma biblioteca parque? Pois é, ela existe, é gratuita e pode ser visitada de maneira presencial e virtual também. A Biblioteca Parque Estadual é um lugar de memória e de experimentação. Lá vamos encontrar, além de uma biblioteca moderna com um acervo com mais de 200 mil livros, café literário, biblioteca, espaço infantil, quadrinhos, auditório, espaço do ócio, espaço multimídia, espaço expositivo, espaço para leitores especiais, pátio, laboratórios e até aquários. O início dessa biblioteca, na verdade, aconteceu ainda na época do Império e foi inaugurada com o nome de Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro, ainda por Dom Pedro II, em 2 de dezembro de 1874. E naquela época, ela ficava localizada no anexo do arquivo da Câmara Municipal, no Campo da Aclamação, onde atualmente fica a Praça da República. Em 1882, na sua primeira transferência, ela foi para o Palácio da Prefeitura, ali na Praça da República, no entorno do Campo de Santana. Mais tarde, foi provisoriamente transferida para a Escola Orsina da Fonseca. Depois, na mesma rua da escola, a antiga Rua General Câmara ganhou instalações próprias. Em 1891, mudou de nome para a Biblioteca Municipal do Distrito Federal, com a criação do Distrito Federal após a Proclamação da República. Em 1943, mudou-se para a então recém-inaugurada Avenida Presidente Vargas, no número 1261, seu último e atual endereço. Com a mudança do Distrito Federal para Brasília, em 1960, passou a se chamar Biblioteca Estadual da Guanabara. Em 1975, com a fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro, virou Biblioteca Estadual do Rio de Janeiro. Mas, em 1980, ganhou um novo nome, Biblioteca Estadual Celso Kelly. Um incêndio, em 20 de janeiro de 1984, acabou destruindo parte do prédio e do acervo da biblioteca, que continuou no mesmo endereço. Só que um novo edifício, que foi inaugurado em 12 de março de 1987, refletindo a visão progressista para as áreas da educação e da cultura da época. Passou, então, a ter o nome de Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas, em 1990, o espaço voltou a se chamar Biblioteca Estadual Celso Kelly. Em outubro de 2008, fechou para obras e só foi reinaugurada em 29 de março de 2014, aí sim, como Biblioteca Parque Estadual. E ela foi inaugurada como exposição de Vinícius de Moraes. Quer coisa mais inspiradora? No perfil das mídias sociais, é possível acompanhar a programação cultural e educativa, não só na unidade do centro, mas também nas bibliotecas Parque de Manguinhos e da Rocinha. É só procurar pelo nome Parque de Ideias. Além das mídias sociais, também é possível acessar o site para ficar mais informado ainda. Ajude a divulgar os espaços culturais da sua região, sejam eles físicos, virtuais ou os dois. É possível se informar, buscar conhecimento em qualquer canto. Basta ter cabeça boa e utilizar as ferramentas da melhor forma possível. Aproveite o seu tempo com sabedoria e foco. E eu te encontro aqui, no próximo episódio. Tchau.